Ford Fox 2014, na sua versão mais completa e com câmbio manual. Vamos ver tudo hoje sobre este hatch médio em detalhes. Todos os custos envolvendo aquisição e manutenção desse carro. Com relação a documentação, seguro, depreciação média anual. Vamos fazer um levantamento completo aqui também da lista de peças, de manutenções preventivas, periódicas. Vamos falar de lista de equipamentos, vamos falar de consumo, parte mecânica. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito e bora para a vinheta. O Focus aqui em análise, como eu disse, ele é o de terceira geração na carroceria hatch. E ele é na versão SE, com motor 1.6, 16 válvulas, motor Sigma, Flex e câmbio manual. Ano 2014. E essa é a versão mais completa desse ano do Focus que você vai encontrar com câmbio manual. Câmbio automático para esse carro, nesse ano, não é uma boa opção. Mas vamos falar aqui dessa versão manual. E já vamos começar falando aqui dos custos para adquirir esse carro. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em setembro de 2021. Começando pela tabela da KBB, que faz referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados no ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 44.621. Já a tabela FIP, um pouco mais alta. R$ 48.532. Ou seja, em média, esse carro está sendo negociado um pouco abaixo da tabela FIP. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. Esse ano está em R$ 193,26. E vai colocar as placas Mercosul, se caso ele não tiver, e você estiver adquirindo esse carro de uma outra cidade. Em média, aqui na minha região, está R$ 250. Então, já no ato da compra, considerando a tabela FIP, você vai pagar nesse carro R$ 48.975,26. E como são os custos para manter esse carro por ano com relação a documentos? Começando aqui pelo IPVA, que aqui no meu estado é recolhido 4% da tabela FIP aproximadamente. Então, vai ficar em R$ 1.941,28. Taxa de licenciamento, esse ano, R$ 112,40. Seguro. Considerando aqui uma média de 5% da tabela FIP para esse carro, vai ficar em R$ 2.426,60. Mas tenha em mente que esse valor pode variar para mais ou para menos, dependendo do seu perfil como usuário do carro, dependendo da cidade que você mora, dependendo também se você já tem bônus de seguros anteriores ou não. Então, tenha este número como uma média. Depreciação média anual. Pegando o valor dele de 3 anos atrás, que era de R$ 48.333,00, diminuindo do valor atual, dividindo por 3, tivemos uma pequena valorização média de R$ 66,33 por ano, ou 0,14% de alta no valor. É um carro muito bom, não deixa de ser um carro muito bom, mas se formos comparar com alguns concorrentes, ele apenas manteve ali seu preço, praticamente manteve, em um cenário em que vários concorrentes estão até subindo de preço. Um dos motivos é a Ford ter saído do Brasil, não é? Então, este carro pode ter caído um pouco no conceito do consumidor, mas não deixa de ser um bom carro de qualquer forma. Ainda, na pior das hipóteses, ele manteve o preço dele médio nos últimos 3 anos. Porém, pode ser que daqui a 3 anos, se o mercado mudar, pode ser que ele desvalorize um pouco. É normal. Então, o custo total anual para você manter esse carro, com relação à documentação, seguro, considerando a pequena flutuação do seu preço nos últimos 3 anos, e trazendo esse valor para uma média que ele poderia também variar seu preço nos próximos 3 anos, você vai gastar com esse carro por ano, em média, R$ 4.413,95, ou R$ 367,83 por mês. E vamos falar de peças agora? Mas antes, se você está gostando, não esquece de deixar aquele joinha para a gente, para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito, a sua inscrição vai ajudar muito, o YouTube leva esse conteúdo para cada vez mais pessoas, e me ajudar a continuar sempre trazendo conteúdos assim, na ponta da caneta, bem analisados, de forma clara, objetiva, imparcial, para te ajudar da melhor forma possível a tomar a decisão na compra do seu próximo carro. E vamos falar de peças? Peças, começando aqui pelas pastilhas de freio, um kit de pastilhas dianteiras da Bosch vai ficar em R$ 170,00, par de discos de freio dianteiros da Hiper Freios, R$ 470,00, jogo de velas, as quatro da NGK, R$ 118,00, são velas convencionais, não são de iridium, então o preço delas é um pouco mais em conta mesmo. Pneus, a medida aqui é R$ 20,555,16, pneus bem comuns de se encontrar no mercado, em carros do mesmo segmento, ou ali nos sedãs médios também, usam muito esse tipo de pneu. E eu cotei aqui os Michelin Primacy 4, vão ficar em R$ 1.636,00 os quatro pneus. Óleo de motor, A recomendação da Ford para esse motor é a 5W20. Fique atento com essa recomendação, porque em alguns outros casos da Ford que usam esse mesmo motor 1.6 Sigma, pode ser que recomende 5W20 ou 5W30. Então, fique atento com o que diz no seu manual do proprietário. Cuidado para não confundir Focus com Fiesta e com Ford K, beleza? E a norma da Ford aqui é a WSS M2C 984 com final A ou B. Ou seja, além de você comprar um óleo com a viscosidade 5W20, você deve atentar no rótulo do óleo que você está comprando, se ele atende a especificação da Ford, que é essa que eu falei. Isso vai garantir que o óleo que você está colocando no seu carro tem todos os aditivos necessários para o funcionamento correto desse motor mais moderno. E é um motor que pega exatamente 4 litros com a troca do filtro. Então, eu cotei aqui 4 litros de um Motorcraft 100% sintético, que é uma fabricante que fornece óleo também para a Ford. Então, tudo certo com a especificação desse óleo. Vai ficar em R$212 os 4 litros. Correia de acessórios. Aqui esse motor usa duas. E eu cotei aqui da Gates. Vão ficar em R$201 as duas correias. E não estão inclusos aqui tensores, só as correias. Já o kit de correia dentada para esse carro com tensor vai ficar em R$310 também da Gates. E essa é uma correia de longa duração. Então, o período de troca vai ser maior. Fique atento com o prazo no manual do proprietário. Parte de filtros agora. Todos da Manfilter. Filtro de ar do motor, R$146. Filtro de óleo, R$56. Filtro de combustível, R$21. Filtro do ar-condicionado ou filtro de cabine, R$40. Amortecedores. Os quatro da Monro ou Air Spectrum. Vão ficar em R$211. E aqui são só os amortecedores. Não estão inclusos os coxins, batentes, coifas. São só os amortecedores. E é um carro com transmissão manual. Não vamos falar aqui de troca de fluido de transmissão. Então, o custo total da revisão do Focus vai ficar em R$5.480. Está na média para o segmento. E vamos falar agora de abastecimento. Começando pelo custo do tanque cheio. É um motor flex, mas a gasolina aqui na minha região ultimamente está sendo mais vantajosa. Então, eu cortei com gasolina. 6,25 litros em média. O tanque pega 55 litros, então vai ficar em R$343,75 para encher esse tanque. E como é o consumo dele? Dados de ficha técnica. Na cidade, ele faz 7 km por litro no etanol, 10,3 na gasolina. Já na estrada, 9,3 no etanol e 13,7 na gasolina. Um consumo muito bom, principalmente na estrada. E eu digo que você consegue números até melhores que esse se andar de forma tranquila, visando sempre a eficiência e economia de combustível. Dá para puxar ali uns 14, 15 km por litro na estrada. Com certeza. É um motor muito eficiente. Já fiz review de carros com esse motor. Já fiz review da EcoSport. Já fiz review do Fiesta com esse mesmo motor. E é bem mais econômico do que ele diz aí na ficha técnica. Os links das reviews vou deixar na tela final para você assistir. Autonomia. Também são dados de ficha técnica. Na cidade, com tanque cheio de etanol, 385 km. Com gasolina, 567 km. Já na estrada, com etanol, 512 km. Com gasolina, 754 km. Autonomia também muito boa. E como ele vinha equipado nessa versão SE com câmbio manual? Todos os equipamentos aqui são de série. Direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas quatro portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, cruise control ou controlador de velocidade com limitador, bancos de couro, quatro airbags, ABS, cintos de três pontos e apoio de cabeça para todo mundo, farol de neblina, isofix, sensor de estacionamento traseiro. Então, bem completinho nessa versão. O sistema de som é a multimídia da Ford. É o sistema Sync 1, né, para o ano do carro, com tela de 4.2 polegadas. E é um som de CD com MP3, USB, Bluetooth, comandos do volante e comandos de voz. Muito completinho ali para a época desse carro. E falando mais um pouco sobre a parte mecânica, motor Sigma, né, como eu já falei, muito bom, muito eficiente, motor de duplo comando de válvulas no cabeçote, com variador de fase nos dois comandos e utiliza correia dentada de longa duração, como eu também já disse. Então, um motor de manutenção relativamente barato, se for pensar na manutenção preventiva e se for comparar com outros do segmento, não tem nada de exagerado aí. O problema é quando entra alguma manutenção corretiva, aí sim pode acontecer de você gastar um pouco mais. Mas, no geral, o motorzinho desse bem cuidado não dá dor de cabeça para o dono. Ele desenvolve 131 cavalos na gasolina e 135 no etanol, números muito bons para 1.6. 16.2 kg de torque na gasolina e 16.7 no etanol. É um carro também um pouco pesado, né, ele deriva de um sedã médio, né, deriva da carroceria do Focus sedã. Então, na configuração hatch aqui, ele pesa 1.310 kg, mas mesmo assim, como é um motor que desenvolve boa potência, ele tem uma relação interessante de 9.7 kg por cavalo. E isso faz esse carro ser bem espertinho, principalmente na estrada, porém com um torque máximo vindo num giro um pouco elevado. Então, se você quer desempenho mesmo com esse motor, tem que colocar giro. Tem que reduzir, botar quarta, terceira, levar o giro ali nos 4.000 rpms, que é a rotação aproximada de torque máximo desse motor, mas nessa rotação ele vai desenvolver muito bem. Em baixas rotações ali, os variadores de fase até fazem bem o seu papel de não deixar esse motor ser tão fraco. Mas a faixa ali de rotação até de 2.500 rpm é para se pensar mesmo na economia de combustível. Então, fique atento com esse detalhe. Mas é um carro que desenvolve muito bem sim, com certeza. O porta-malas não é dos maiores, 316 litros. Se você precisa de mais capacidade de porta-malas, é interessante pensar no Focus sedã. Aí sim vai ter um porta-malas muito bom, para 4 ou 5 pessoas levar bagagens com folga. E o câmbio? É o IB5 Ford, muito conhecido, equipa toda a linha, Fiesta, K, EcoSport, Focus, câmbio sem problema, sem susto. O automático, não recomendo sob hipótese alguma, PowerShift, ele dá muito problema, ele quebra com facilidade, não é um câmbio resistente. Então, nessa versão de Focus, vá de câmbio manual para não ter dor de cabeça. Conjunto de suspensão, McPherson na dianteira e Multilink na traseira. Ele manteve a Multilink das gerações anteriores do Focus, desde a primeira geração que ele usa Multilink na traseira. Então, é um carro muito conhecido por ser muito estável e seguro, principalmente na estrada. Freia disco nas quatro rodas, sendo na dianteira com disco ventilado e na traseira disco sólido. E a direção elétrica, como eu disse, muito boa, peso ajustável, de acordo com a velocidade, não rouba a potência do motor, o que é importante que se tem, ainda mais nos dias atuais, né? Buscando cada vez mais eficiência. Então, a direção elétrica dessa é muito bem-vinda. Então, é um carro, sim, muito bom, tem um conjunto mecânico muito bom, é bem equipado e pode ser uma boa oportunidade de pegar um carro desse aí, completinho, bem cuidado, quem sabe até um pouco abaixo de tabela. Não é fácil, não é? Estamos vendo cada vez mais carros sendo negociados acima de tabela, mas é ter paciência, negociar, conversar aqui, talvez você encontre uma boa oportunidade. Eu digo que quem tem um carro desse hoje aí também bem cuidado, não está vendendo fácil, não, porque é um carro muito bom. Indiferente da Ford ter saído do Brasil, indiferente do mercado, o conjunto mecânico, o conforto, os equipamentos, aquilo ali não tem mercado que mude. Então, fica aí essa sugestão. Mas e você, compraria um Focus de terceira geração? Deixa aí nos comentários pra gente. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato. Cesta de peça, documentação, seguro, tudo em detalhes. Falamos de equipamentos, falamos de parte mecânica, tudo pra você se decidir da melhor forma na compra do seu próximo carro. Então, talvez esteja lá o vídeo que você está precisando assistir pra acabar de tomar a sua decisão. Então, vai lá dar uma olhada que está legal e está bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.